Liberdade. Essa é a palavra que definha pra mim um dos maiores jogos já feitos na história. Não apenas em tamanho bruto, mas também em se manter com uma comunidade tão ativa e que, principalmente, sempre se renova e aumenta ano após ano. Minecraft é indiscutivelmente um dos jogos mais jogados da história e não tem nem muito como discordar disso, mesmo que você não goste dele. É só olhar para a relevância que o jogo tem na indústria. Há centenas de tentativas de cópias e inspirações que vieram dele, criando ou popularizando até mesmo todo um gênero de jogos, que são essa mistura entre o estilo visual de voxels, que são esses quadradinhos que se encaixam, e a mecânica de mundo sandbox, onde você é totalmente livre pra fazer o que quiser. Ao longo dos anos, como eu disse, infinitas cópias foram surgindo do Minecraft, muitas que eram literalmente o mesmo jogo, só que piorado. Outros que eram versões alternativas, que só se aproveitavam do nome do jogo. Outros que eram totalmente sem sentido e tinham uma proposta de ser um Minecraft mais realista. E outros que até misturaram essa proposta de liberdade com um apocalipse zumbi, o que resultou nessa porcaria chamada 7 days to die. Na época era até legal, mas eu já consigo ver o quão ruim é esse troço. Enfim, a questão é que copiar Minecraft seja pra surfar no hype do jogo, ou realmente pra trazer inovações naquelas mecânicas, não é algo de hoje. Isso vem sendo feito há muitos anos, mas no meio de tantos jogos parecidos que tentaram constantemente superar, ou ao menos se equiparar com o tamanho do Minecraft, tem um que segue a promessa e aparentemente realmente pode ter muito mais potencial que todos esses outros, trazendo propostas bem interessantes e novas acima daquele tipo de jogo. E hoje, a gente vai discutir um pouco sobre Hytale e a promessa de superar Minecraft. Diferente de praticamente todas essas outras inspirações ou até mesmo cópias de Minecraft que ofereciam pra gente uma experiência piorada do jogo, ou totalmente diferente, que não tinha nada a ver, ou até mesmo os jogos que pegavam mecânicas do Minecraft pra aplicar em outros contextos, Hytale vem do próprio Minecraft. Como eu já disse, é inegável o sucesso de Minecraft pelo mundo ao passar dos anos, mas esse sucesso nem de longe se deve somente às pessoas que criaram e desenvolveram o jogo. Esse sucesso todo, na verdade, tá diretamente ligado à comunidade incrível que esse jogo vem desenvolvendo com o tempo. Todas as modificações, todos os mapas, os servidores personalizados, os minigames, as histórias, os youtubers, as séries, ou seja, a comunidade. A história de Hytale começa justamente aí. Lá por volta de 2015, quando a Mojang foi vendida para a Microsoft, o jogo tava em um certo auge de popularidade e tava explodindo em todo canto. E além da quantidade exorbitante de mods que eram feitos com uma quantidade de uma velocidade muito maior do que a própria desenvolvedora do jogo, atualizava o próprio Minecraft, os servidores de minigames estavam evoluindo cada vez mais também, contando com mais avanços nas possibilidades de desenvolverem plugins e modificações leves que podiam ser facilmente acessadas pelos jogadores sem que eles tivessem que baixar absolutamente nada. Até mesmo as texturas usadas pelos servidores começaram a ser baixadas automaticamente depois de um tempo, e no meio disso tudo começou a ser necessário que os servidores se adaptassem ao novo mercado do Minecraft, que foi trazido para os consoles, para o mobile e de uma certa forma totalmente diferente do jogo original, através de uma nova engine e do crossplay. Ou seja, agora os servidores precisariam ser praticamente todos refeitos, já que existiam duas versões simultâneas do Minecraft, a Java Edition que é a original e a Bedrock Edition, que englobava as versões mobile para consoles e a do próprio Windows. O tempo foi se passando, os servidores foram se adaptando e um dos, se não o maior de todos os servidores de Minecraft do mundo, o Hypixel não ficou pra trás nisso. Ele só ia crescendo cada vez mais em ambas as versões do Minecraft, trazendo sempre novidades, tanto gráficas quanto de gameplay, nos seus minigames e nos modos do jogo. Só que depois de um tempo que a Microsoft comprou a Mojang, eles começaram a proibir itens ou qualquer tipo de coisa que desse vantagens aos jogadores dentro dos servidores que fossem pagas. Consequentemente, a forma como esses servidores monetizavam, que eram através de vender os VIPs, foi totalmente destruída. E não, não era barato administrar tanta coisa nesses servidores, principalmente no Hypixel, que por exemplo, era um dos maiores do mundo, tendo só nele mais de 11 milhões de contas registradas. E assim, essa discussão sobre se é válido ou não é bem complexa, porque a Microsoft fez isso justamente pra acabar com o Pay to Win dentro desses servidores, mas ao mesmo tempo, essa era a forma mais comum de monetizar dentro deles, dando vantagens de itens melhores ou coisas do tipo. Claro que cosméticos ainda poderiam ser comercializados nesses servidores, como animações ou skins pra usar lá dentro, mas isso foi uma grande facada na parte financeira do Hypixel, de qualquer forma. Daí, por esse e por alguns outros motivos, a equipe por trás do servidor resolveu criar uma alternativa pra quem buscava novas experiências em uma quantidade maior de atualizações oficiais, e um jogo parecido com Minecraft. Então, surgiu a promessa de Hytale. Um jogo com alguns moldes parecidos com Minecraft, mas que prometia infinitas outras coisas, como grandiosas mais aventuras e elementos de RPG, exploração de dungeons mais bem desenvolvidas, mais opções de construção e personalização do mundo, histórias mais presentes dentro do jogo e servidores muito mais livres. Boa parte dessas coisas já tinham no Minecraft, mas não por conta da Mojang, mas sim por conta da comunidade mesmo, criando mapas e modos personalizados. O diferencial do Hytale é que eles mesmos disponibilizariam todas as ferramentas necessárias pra criar essas modificações já dentro do próprio jogo, sem a necessidade de baixar programas de terceiros pra criar os mods. Com o tempo se passando, Minecraft começou a apostar mais nesses elementos de RPG, e começou a adicionar mais dungeons ou biomas que funcionavam como dungeons, como as cidades antigas. Adicionaram os pillagers e outros elementos também. Mas a questão é que mesmo sendo um dos jogos mais lucrativos do mundo, o Minecraft demora décadas para receber uma mísera atualização com a quantidade tão pequena de conteúdo que é capaz de tudo aquilo que eles adicionarem já existir antes através dos mods. No caso do Hytale, eles prometeram também atualizar o jogo constantemente. O combate do jogo também seria extremamente mais desenvolvido, com armas, com efeitos especiais, classes de personagens, ataques diferentes para cada arma e muitas outras coisas. Os mundos seriam gerados proceduralmente, assim como as dungeons. Teriam vários mundos diferentes dentro do jogo, onde você iria desbloqueando eles conforme fosse passando dos desafios do jogo e evoluindo o seu personagem. Tinham muitas promessas para serem cumpridas com esse jogo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que o jogo teria três modos principais. O modo sobrevivência barra aventura, onde você poderia jogar sozinho no modo normal do jogo ou com seus amigos, assim como no Minecraft. Teria também o modo multiplayer de servidores, onde funcionaria exatamente como nos servidores do Minecraft, porém com muito mais suporte agora do próprio jogo. E por fim, o modo criativo. Ele seria basicamente feito para criar os mapas com as várias opções de editores que o jogo deve ter, trazendo opções de construções do mundo que já foram implementadas no Minecraft através de mods e plugins, só que nativas no Hytale. Ou seja, esse jogo tinha tudo para superar o Minecraft. Mas surgiu um problema. Como eu tinha dito antes, os criadores de Hytale foram justamente a equipe por trás do servidor Hypixel do Minecraft, onde muitas dessas pessoas nem eram desenvolvedores. Eles conseguiram guardar um bom dinheiro para poder produzir o jogo, mas o tempo foi se passando e o escopo desse projeto era grandioso demais, querendo ou não. E essa promessa também era muito grandiosa. Eles começaram a desenvolver o jogo usando o Java, a mesma linguagem usada para criar o Minecraft. Só que com o passar do tempo e com o projeto aumentando cada vez mais, eles começaram a passar por alguns problemas financeiros e dificuldades para desenvolver o que eles queriam por conta da linguagem usada. Daí o site do jogo que recebia constantes atualizações sobre o que eles estavam fazendo e desenvolvendo para o jogo desde 2018, ficou recebendo cada vez menos atualizações, que antes eram praticamente várias vezes por mês, e em 2022 eles simplesmente pararam de postar qualquer coisa desde julho. E obviamente quando isso aconteceu, a galera começou a cobrar cada vez mais do jogo. O pessoal ficou muito triste porque muitos acharam que esse seria o fim de Hytale, e querendo ou não, por todo o contexto que esse jogo está inserido, ele conquistou o interesse de milhares de pessoas pelo mundo, que infelizmente agora, estava cada vez mais se tornando uma decepção para a galera, ou caindo no esquecimento com o passar do tempo. Mas ainda tem uma reviravolta nisso tudo. Mais ou menos em 2020, a Riot Games, sim, aquela empresa de jogos responsável por criar tantas obras incríveis, como Arkane e vários outros jogos, sendo que o jogo principal deles é uma merda, enfim, a Riot comprou o Hytale, sim, eles simplesmente compraram o Hytale e começaram a disponibilizar todos os recursos que os caras precisavam para terminar o jogo. E foi o que eles começaram a fazer. Mas como eu tinha dito, o problema não era só o dinheiro, mas sim a engine que eles estavam usando. Então, aproveitando a oportunidade que eles tiveram, resolveram recomeçar o jogo totalmente do zero, agora criando uma engine própria e desenvolvendo o jogo ao mesmo tempo que ela, sendo que essa engine serviria tanto para criar os mapas e o jogo em si, quanto para ficar disponível para os jogadores que quisessem criar seus próprios mods, mapas e modos de jogo. E o mais interessante é que eles estão usando essa mesma engine que vão disponibilizar para a galera para criar o jogo em si. É algo parecido com o que acontece com Roblox, como Roblox Studio, que é onde você vai lá e cria os seus próprios jogos dentro do Roblox. Mas aqui, parece que a coisa vai muito além disso. Eu realmente acredito que o jogo não está nem perto de ser lançado, mas sinceramente eu não estou com muita pressa para jogar isso não. Tudo que eu quero como um fã assíduo de Minecraft é que esse jogo leve o tempo que precisar para ficar pronto, para sair perfeito para a gente e felizmente é o que eles aparentam estar fazendo mesmo. Recentemente, em junho desse ano, eles lançaram mais um update no site do Hytale, explicando algumas coisas e avisando que ainda estão trabalhando no projeto e estão tendo bastante progresso. Mas não tem como ficarem revelando tantas coisas assim como antes, porque eles recomeçaram o jogo do zero e realmente não tem muita coisa para mostrar, além de que agora a Riot está envolvida, então deve ter muito mais coisa que eles simplesmente não podem revelar para o público por causa de contrato e esse tipo de coisa. Mas o que eu queria refletir com vocês depois disso tudo é, Hytale vai mesmo superar Minecraft? E para a gente chegar em uma resposta, a gente tem que pensar também em o que é exatamente superar Minecraft. Se isso se referir a superar as proporções do jogo, criar algo mais divertido que o jogo base, eu com toda certeza concordo que sim, porque apesar do jogo base ser extremamente divertido, o Minecraft não sobreviveu todos esses anos só por causa dele, e sim pela comunidade como a gente já discutiu lá no começo do vídeo. Agora, se a comunidade de Hytale que deriva da comunidade de Minecraft vai superar a que originou ela, isso sinceramente eu não tenho certeza, mas eu acho que não, ou ao menos não tão facilmente por causa de todo o histórico do jogo. Mas essa é a minha visão e eu quero muito saber qual é de vocês, Hytale vai mesmo superar Minecraft? E se você acha que sim, como e por que exatamente? A gente se fala mais nos comentários e agora eu deixo vocês com esse vídeo aqui onde eu falo mais sobre hype e como ele pode estragar um lançamento incrível, coisa que pode sim, muito provavelmente acontecer com Hytale se eles não ficarem espertos. Não se esquece de se inscrever no canal pra não perder mais vídeos como esse e considera se tornar membro se quiser apoiar mais ainda o meu trabalho. A gente se vê na próxima galera.